Olá amigos do Toque de Vida, quero repartir contigo hoje um texto maravilhoso de Mário Quintana, o título Deixe-me Envelhecer. Deixe-me envelhecer sem compromissos e cobranças, sem a obrigação de parecer jovem e ser bonito para alguém. Quero ao meu lado quem me entenda e me ame como eu sou. Um amor para dividirmos tropeços dessa nossa última jornada. Quero envelhecer com dignidade, com sabedoria e esperança. Amar minha vida, agradecer pelos dias que ainda me restam. Deixe-me envelhecer com sanidade e discernimento, com a certeza que cumpri meus deveres e minha missão. Quero aproveitar essa paz merecida para descansar e refletir. Ter amigos para compartilharmos experiências, conhecimentos. Quero envelhecer sem temer as rugas e meus cabelos brancos. Sem frustrações terminar a etapa final desta minha existência. Não quero me deixar levar por aparências e vaidades bobas, nem me envolver com relações que vão me fazer infeliz. Deixe-me envelhecer, aceitar a velhice com suas mazelas. Ter a certeza que minha luta não foi em vão, que teve sentido. Quero envelhecer sem temer a morte e ter medo da despedida. Acreditar que a velhice é o retorno de uma viagem. Não é o fim. Não quero ser um exemplo. Quero dar um sentido ao meu viver. Ter serenidade, um sono tranquilo e andar de cabeça erguida. Fazer somente o que eu gosto com a sensação de liberdade. Quero saber envelhecer. Quero saber envelhecer. Ser um velho consciente. Quero ser um velho feliz. Este foi o nosso Toque de Vida de hoje.